E aí pessoal, estamos aqui, a família reunida mais uma vez para fazer mais uma viagem, estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, são 5 horas da manhã, nosso vovô foi atrasado, era para sair ontem, Latam, vocês sabem como é que é, mas vamos com Deus. Agora estamos oficialmente aqui em Paris, chegamos ontem 1 hora da manhã, e aí só fomos jantar e dormir, então a gente já está conhecendo coisa nova aqui, vamos para Notre Dame, dá um oi. Então passamos aqui na rua Montorgale, provavelmente falei errado, mas vale a pena, bem legalzinho, várias lojinhas, bem baratinho. Então chegamos aqui na Catedral de Notre Dame, a terceira vez que a gente veio para Paris, essa Catedral é magnífica e só estando aqui mesmo para conseguir descrever como que é olhar para um edifício tão histórico, que faz parte da história da França e do mundo. E é um doce, se não o maior e mais conhecido edifício gótico do mundo junto com a Catedral de Milão, o nome de Milão. Agora chegamos aqui no Complexo do Louvre, que é enorme, tudo isso aqui que vocês estão vendo, faz parte do Louvre. Mas a gente não vai entrar não, sempre tem muita fila e a gente tem pouco tempo e esses dois aqui não são muito fãs de ir em museu não, então ficamos com uma próxima. Então não sei se dá para ver, mas lá atrás tem uma fila gigantesca que é para entrar no museu e como a gente não vai ficar muito tempo, eu não recomendo. Eu recomendaria se você fosse ficar aqui em Paris há uma semana ou se você realmente é muito fã de museu, eu adoro museu, é que meus pais não gostam muito. Mas nessa ocasião, ficar há pouco tempo, eu não recomendaria o Louvre, acho que em Paris tem muito mais coisa que o museu. É muito tempo agora. Não, não sei, vamos lá. Duas vermelhas, sim. Eu lembro que vocês comeram pizza, não é isso? Agora nós estamos na avenida mais chique do mundo, a Avenida Champs-Élysées. Então a gente chegou aqui na Torre Eiffel, como vocês podem ver, o tempo aqui está meio nublado, então a gente não consegue ver até o topo da Torre Eiffel. Mas pra mim, esse, claro, sol se pondo, são os dois melhores horários pra você ver a torre. Nesse horário agora a gente consegue ver toda a luz e fica maravilhoso olhar pra torre agora. A bolsa fechada? Então tem em todos os lugares aqui, tem muitos lugares aqui que tem essas feiras de Natal. Essa aqui é a segunda que nós estamos e o cheiro é impressionantemente bom. Aê, família, mais uma vez aqui. Nós pés da Torre Eiffel. A Barcelona é maravilhosa. A Barcelona, sim. A Barcelona, eu amo a Barcelona. Nós estivemos lá no ano passado. É verdade. A melhor parte da Europa pra mim é depois de um dia de viagem, conhecendo bastante o lugar. É ir no supermercado aqui na Europa e comprar queijo, caviar. Caviar custa 5 euros. Muito barato. Uma delícia. Uma coisa mais deliciosa que a outra. É um preço muito bom. Queijo por 2 euros. Esse aqui custou 4 euros. O caviar custou 2, então? 2,95. 2,95. Quanto que custa o caviar no Brasil? Muito caro. Então aqui a Europa tem os supermercados melhores do mundo. Tchau. 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 Tchau.